Boa noite, meu nome é Bruno, sou de Santa Cruz de Capibaribe e eu vim aqui esclarecer um fato que está acontecendo que nos grupos aí de notícia de WhatsApp da cidade, não nos blogs, nos grupos de notícia e acredito também que em alguns blogs está rolando um boate que eu sou um dos participantes do assalto que teve no supermercado Dona Lica e nesse assalto mataram um PM e eu vim aqui esclarecer que não sou eu, observem direito nas imagens, já observem o meu rosto, pode parecer, mas não sou eu e estou viajando, mas já estou resolvendo isso tenho comprovantes de pedágio que paguei na viagem, de recarga de crédito e nelas, todas elas tem os horários, ou seja, não daria para mim estar aí já passei em federal, comprovantes, tenho fotos com o policial federal tenho fotos com outro policial federal novamente, conversando com ele ele mandou eu seguir para uma delegacia e estou aguardando o policial chegar ele saiu para uma ocorrência e estou aguardando ele chegar aqui no momento saiu com minha habilitação, pedi para me aguardar aqui, que era melhor para mim porque na verdade, como não sei quem ou porquê falaram que foi eu me semelharam, acharam-me mais semelhante com a do rapaz mas estou aqui só esclarecendo e eu peço a quem está me acusando ou falando que foi eu repostando essa notícia que olhe bem direitinho as imagens e observe nos detalhes que o assaltante teve e que eu tenho aí eu só venho aqui só esclarecer isso e é isso